Comissão, por favor. Comissão, primeiro. Deputada Keito. Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, suba essa tribuna hoje por conta de uma importante iniciativa popular que, tem certeza, ganhará força suficiente para ser aprovado nessa casa. Falo do projeto Lei 5.395-2013, que acabei de dar entrada. Esse projeto assinado por mim é totalmente baseado em uma proposta de iniciativa popular de movimento Não Foi Acidente. Ele representa tolerância zero, que beber e dirigir é crime. A aprovação desse projeto vai fazer valer, de fato, o nome Lei Seca, mas de uma forma correta, já que a atual Lei Seca não impede o motorista de beber deixando o possível de multa em determinados níveis de consumo de álcool. É preciso penalizar devidamente quem dirige sobre influência de álcool, intorprecente ou substância tóxica. Não existe meio termo nesse caso. Defendo uma mudança radical no Código Nacional de Trânsito Brasileiro, como propõe esse projeto. Sou mãe e vítima de violência. Nunca e demais lembrar, quem não saiba, que eu perdi meu filho Ives Zota, brutalmente assassinado, aos oito anos de idade. Sei perfeitamente o que é ter de conviver com essa dor e a perda desse sofrimento. Pior, sei o que é viver em meio da sensação da impunidade. Por isso mesmo, atendi o pedido do movimento, não foi acidente, para ser a responsável por levar essa proposta adiante. Minhas senhoras e meus senhores, este projeto faz justiça a tantas vítimas fatais de trânsito. Lembro aqui a memória de algumas pessoas, que é a Maria, a Miriam, Bruna, Bautresca, Alex Hansen e Vitor Gourmand. Esse projeto, que como disse, foi baseado numa proposta de iniciativa popular do movimento, não foi acidente. Merece ser analisado por todos nós. Quero prestar meus cumprimentos ao senhor Maurício Santos, presidente da Comissão de Direito, viário da OB São Paulo, responsável por redigir a proposta que ora apresento nessa casa. reiteiro e peço a todos os senhores e senhores parlamentares, apoio para analisarmos, votarmos essa proposta. Essa conquista não é individual, nem somente minha. Ela será uma conquista do movimento, não foi acidente, cujo abastecimento chega a ser de um milhão de pessoas. Será uma conquista... ...acabar com a morte no trânsito. Muito obrigada.